E por falar em empregos e vagas informais, a reforma trabalhista entra em vigor a partir do dia 11. A reforma será uma atualização da CLT, permitindo o maior acordo entre empresas, sindicatos e empregados. Recebemos agora em nossos estúdios, como fazemos todas as segundas-feiras, o doutor Antônio Carlos Gogoni, nosso amigo, parceiro e nobre advogado, que vem esclarecer algumas dúvidas sobre as mudanças e as novas regras da lei trabalhista. Boa noite, doutor Gogoni, um prazer toda segunda ter o senhor aqui com a gente. Antes de mais nada, caro jornalista Gil Latorreira, muito obrigado por mais essa oportunidade. E, como sempre, é um motivo de satisfação. E também aos nossos telespectadores, é um motivo de prestígio estar nessa emissora de renome, junto ao jornalista de renome com você. Muito bem, o senhor já é uma presença quase que obrigatória aqui, todo mundo sempre pergunta quando é o dia de perguntar sobre leis trabalhistas. Chegou, segunda-feira, é o dia do doutor Gogoni. Vamos lá, avanços que a reforma trará. Já entra em vigor agora, hein? Dia 11, e acabamos de ver a sua matéria, onde diz que o desemprego está permeando aí de uma forma muito dura, a tendência é diminuir. Porque o que acontece? O investidor, quer nacional, quer estrangeiro, ele fica mais seguro com uma legislação trabalhista mais bem sedimentada, mais bem calcada. A reforma trabalhista, ela vem exteriorizando aquilo que o Tribunal Superior do Trabalho vem sumulando, ou seja, a jurisprudência trabalhista ao longo de vários anos, poderia dizer, desde a criação da Justiça do Trabalho até o presente momento. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do presidente do TST, o ministro Ives Gândara da Silva Martins, filho, onde ele diz que falta pouquíssima coisa para mudar essas súmulas em relação ao que já foi colocado no texto trabalhista. Ou seja, é um avanço, todo avanço demanda uma expectativa, demanda um tempo de ajuste, e a tendência é realmente melhorar essa situação de desemprego. Pois é. E está umbilicalmente ligada à reformulação trabalhista. Agora, nós tivemos aí um aumento na informalidade, como a própria matéria disse, e ao longo de outros jornais a gente tem dito isso. O senhor acha que com essa reforma, com a validade agora a partir do dia 5, isso vai gerar mais empregos com carteira assinada? Sim. O brasileiro em si, ele é muito criativo. Ele não tendo a condições mínimas de trabalho, de carteira assinada, ele vai para a informalidade. Mas a informalidade não é uma coisa grandiosa. Não. Porque deixa de recolher impostos, se você deixa de recolher impostos, você deixa de gerar emprego. Ou seja, a economia para de gerar. Então, a tendência, poderá até manter essa informalidade, mas a tendência é voltar para o emprego formal, para o emprego com carteira assinada. E o brasileiro vai saber se adaptar a essa situação. Ninguém gosta de reformas. Nós vamos enfrentar depois, está tramitando no Congresso, a reforma previdenciária. Previdenciária, né? Se nós não fizermos isso, aqui não vai nenhuma defesa a governo A, governo B, governo C. O presidente Temer acertou. Tem realmente que fazer, tinha que realmente fazer essa reforma. Já passou até da hora. Exatamente. E também a reforma previdenciária, ela tem que ir. Ainda com certos ajustes, isso depois poderá ser tema de uma outra vinda nossa aqui. Mas ela tem que sair. Porque senão o Brasil não se firma como economia. Exatamente. O senhor disse para a gente encerrar essa participação, que essa geração de empregos, essa nova reforma vai aquecer a economia de alguma forma, até pelo fato do senhor falar dos caras saírem da informalidade e realmente para recolher impostos e tudo mais. Em breves palavras, o senhor acredita mesmo que a economia passe a se fortalecer um pouco mais? Quais os reflexos na economia com essa reforma? Eu vou dizer para você como profissional liberal, senti a economia fraca no meu escritório. Como vários colegas sentiram, como outros setores empresariais também o sentiram. E devo dizer para você que já senti reaquecer. Que bom. Isso é muito bom. Então, é um viçareiro, entendeu, esse tipo de situação, porque nós temos que enxergar com os olhos postados para o futuro. Não adianta nós ficarmos com amarras, só criticando, 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 porque não resolve. Pois é. Nós temos que levantar cedo, arregaçar as mangas e trabalhar. Exatamente. Quem não gosta de fazer isso, não adianta. Como sempre, aquele e-mail para quem quiser deixar a pergunta, vai até rolar um GCzinho para ajudar o nosso telespectador. D de dado, R de roupa. Doutor. Gogoni, G-O-G-O-N-I. Tá lá. Arroba, gmail, ponto com. Tá lá. Ok. Muito bem. Muito obrigado, doutor Gogoni. Até segunda que vem. Estaremos aqui. E vamos voltar para tirar outras dúvidas que nós temos. Esperamos que o Palmeiras esteja melhor até semana que vem, né? Será? Porque aqui é uma casa de corintianos, né? O Palmeiras, o senhor veio em uma justa homenagem palestrina, mas num dia não muito bom. Saudações, Alvinegras. Alviverdes. Alvinegras. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.